E de olho na recuperação do desenvolvimento do país, foi apresentado nesta quarta-feira o programa ProBrasil. A iniciativa pretende reduzir os impactos econômicos e sociais causados pela pandemia do novo coronavírus. A primeira reunião já está marcada para sexta-feira. O programa ProBrasil foi apresentado nesta quarta-feira ao presidente Jair Bolsonaro. A iniciativa busca reduzir os impactos do coronavírus nas áreas social e econômica após a pandemia. Serão planejadas e desenvolvidas ações integradas para a recuperação e crescimento do país, bem como o restabelecimento do bem-estar da sociedade. O programa tem dois eixos, ordem e progresso. No eixo ordem estão medidas estruturantes, como arcabouço normativo, atração de investimentos privados, maior segurança jurídica e produtividade, melhoria do ambiente de negócios e mitigação dos impactos socioeconômicos. E no eixo progresso estão previstos investimentos com a realização de obras públicas e de parcerias com o setor privado. Vamos dar continuidade a coisas que já estavam andando, por exemplo, o vigoroso programa de concessões. E é por isso que tem a vertente do programa ordem, que é a vertente que vai tratar da regulação, que vai tratar do suporte legislativo para que a gente atue no ambiente de negócios. E a vertente de progresso, essa se divide em duas, nós vamos ter aquilo que vai ser feito com o capital privado, então serão aí investimentos em concessões e aquilo que será feito por meio de obra pública, e aí a gente fala, estima um valor de 30 bilhões. A primeira reunião do grupo de trabalho está prevista para sexta-feira. Segundo o cronograma de trabalho, o programa será estruturado de maio a julho. O detalhamento dos projetos será feito de agosto a setembro. A implantação em larga escala a partir de outubro. O monitoramento e o resultado dos projetos serão constantes. A finalidade é voltar, gerar empregos, recuperar infraestrutura e dar a possibilidade do Brasil recuperar, recuperar toda essa perda que nós tivemos, para poder, daqui a um ano, ele continuar naquele processo que já vinha sendo estabelecido pelo governo Bolsonaro, de retomada, de crescimento do país como um todo. Obrigado.